Olá, aqui é o Rui Magalhães da Empower Network e este vídeo é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que te irei passar, que te irei mostrar, cujo objetivo é mostrar-te ou dar-te indicações de como é que tu podes ter sucesso o mais rapidamente possível nesta área do internet marketing. Então, fica atento a estes vídeos e vais ver que te vão ajudar nesta tua atividade. Então, nesta primeira fase, aquilo que eu te queria passar é que a base, o início de toda esta atividade, de nós começarmos na área do internet marketing, começa sempre por nós termos bem definido o nosso porquê. Qual é o teu porquê? Qual é o teu motivo? Qual é a tua razão de existir? O que é que tu pretendes deixar nesta vida? Qual é o teu legado? Estas são as perguntas que tu deves responder para ti mesmo, para que tu consigas perceber, conseguir definir claramente qual é a tua razão, qual é o teu motivo pelo qual te faz levantar todos os dias. É muito importante definires isto nesta fase. Isto porque há muitas pessoas que falham logo nesta fase inicial. Não pensam nisso sequer e começam logo a trabalhar na área do internet marketing. Começam a ver oportunidades, começam a ver sistemas, projetos, começam a ter muita confusão no meio, começam a fazer um bocadinho de tudo e depois acabam por não fazer nada. Isto porquê? Porque não têm um fio condutório, não têm definido um tema, um objectivo de vida. Por isso é muito importante definires inicialmente o teu porquê. O meu porquê, por exemplo, eu vou-te dar este exemplo, pode ser igual ao teu ou não, mas o meu porquê é desfrutar a vida, ok? Ter condições para desfrutar a vida com a minha família e ajudar outras pessoas a atingir também sucesso na vida. Eu estou-te a passar este vídeo, já te estou a ajudar. Portanto, é uma das minhas razões de existir. E então, como é que tu podes encontrar o teu porquê? Bom, não é fácil, digo-te já. Não é fácil porque muitas vezes nós gostamos de fazer ou gostamos de ter tantas coisas que nos perdemos um bocadinho. Mas então, como é que tu podes encontrar o teu porquê? Eu vou-te dar aqui algumas dicas que eu acho que te vai ajudar neste sentido. Então, o que é que tu deves fazer? Em primeiro lugar, eu recomendo, isto é uma recomendação, ok? Recomendo que tu tenhas um bloco de notas, sempre contigo. Esse vai ser o teu parceiro na tua atividade, ok? Então, nesse bloco de notas, tu vais começar por fazer duas listas. Na primeira lista, tu vais colocar o quê? Vais colocar tudo aquilo que tu gostas de fazer ou gostas de ter, ok? O teu dia-a-dia. O que é que gostavas de ter? O que é que gostavas de fazer? Então, enumeras isso, está bem? Ao lado, vais fazer uma segunda lista, onde tu vais colocar tudo aquilo que tu não gostas de fazer ou não gostas de ter. Ou não gostavas de fazer ou não gostavas de ter, ok? Obviamente que estas duas listas podem não ser construídas logo assim de um momento para outro. Pode levar algum tempo. Mas por isso é que é importante ter sempre um bloco de notas contigo. Para que sempre que te lembres de alguma coisa, vais registrando isso, ok? E tu constróis estas duas listas. E passado algum tempo, vais perceber que há aqui um denominador comum entre elas, está bem? E é aí que tu vais conseguir encontrar o teu porquê, o teu motivo, está bem? E o teu motivo pode ser diferente de outras pessoas, ok? Cada um deve encontrar a sua razão de estilo. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu quero ter liberdade de tempo para estar mais tempo com a minha família, ok? Portanto, este é um exemplo de um motivo de vida, está bem? Outro motivo de vida é ter capacidade, por exemplo, para contribuir para causas sociais, ok? Pode ser em termos financeiros, portanto, em ajuda financeira, pode ser em termos de recursos, em prestações de serviço ou algo do género. Tem tempo, por exemplo, para dedicares a causas sociais. É outra razão, é outro motivo, é outro exemplo, ok? Outro exemplo pode ser, por exemplo, eu quero aprender uma nova profissão, eu quero aprender uma nova área de atividade, ok? Portanto, há aqui vários exemplos. O importante é encontrares o teu, ok? Tu te identificares com um motivo, com uma razão que te faz levantar todos os dias, em que te faz viver, no fundo, ok? Portanto, este é muito importante não descorares esta fase. Esta primeira é a base de tudo, está bem? Esta primeira fase de encontrar o nosso motivo, o nosso porquê, é a base de tudo, ok? Leva o tempo que for necessário, mas encontra o teu porquê. Não faças mais nada enquanto não definires o teu porquê. E quando encontrares o teu porquê, a tua razão de viver, aqui o que tu vais fazer é colocar nesse bloco de notas, numa folha completamente vazia, vais colocar esse teu motivo, está bem? Bem destacado, porque isso vai-te acompanhar ao longo do teu percurso, sempre, está bem? Basicamente era isto que eu te queria apresentar hoje. Fica atento ao próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar sobre o veículo, ou seja, como é que nós vamos escolher o sistema, a plataforma, que nos vai conduzir, ou que nós iremos suportar para nós atingirmos o nosso objetivo de vida, ok? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Grande abraço, fica bem, até ao próximo.